Fala galera, eu fui um mês contigo aqui, eu falo dentro dessa vez por um vídeo de vocês, muito divertido de esconde, esconde esse minigame que vocês pediram muito pra me trazer, então eu decidi trazer aqui e dessa vez eu estou aqui com o meu amigo Tiff, oi Tiff, oi Tiff, oi amigo, oi Tiff, não acredito, não acredito, já começou assim, e aí amigo, tudo bom? Não, não é que eu morri, é que eu virei Seeker, ele mentiu pra mim, ele falou que era um potinho de flor, mas eu era, mas o mundo me escolheu assim, desculpe a ruim essa daí, tá, mas pra quem não sabe como funciona o Hide and Seek, o esconde-esconde, basicamente é assim, a gente começa com o bloquinho e tem chance da gente virar no começo o Seeker, né, que no caso, calma, eu fiquei confuso, Tá, vou falar em português, né, um procurador, a gente tem chance de virar um procurador, e se a gente morrer como bloco, a gente vira um procurador, que nem eu, aconteceu comigo, entendeu, que lembra, eu era uma crafting table, e o Tiff aqui matou eu, e aí eu virei um Seeker Matei, mais um Eu também matei mais um, Tiff, eu matei dois aqui, pra falar a verdade, ó Matei um só, na verdade É, você matou só um, que sou eu no caso, né Ah, tem dois aqui Ah, eu vou roubar só aqui, eu vou roubar só aqui, eu matei Não Não, eu sou aqui Não, matei os dois Ah, calma assim, você roubou minha Eu matei os dois Calma, eu roubei o Seeker, só que você roubou minha Q É Eu não gostei, Tiff Eu não gostei, eu achei que eu tava mó bem, eu falei Caraca, eu sou muito bom nesse jogo, matei mais um Calma, a gente é Raider ou é Seeker? Eu não sei inglês, muito bem Agora, 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 eu fiquei tudo confuso agora Ó, ó, eu acho que, acho que a gente é Raiders Ah, é verdade, deve ser isso mesmo Tomara, né Sei lá, deve ser É isso aí É, é um dos dois E aí a gente sabe que é isso, né, Tiff Pelo menos um dos dois Opa, tem mais dois aqui, calma Eu tô tentando procurar, mas só que eu não tô encontrando, não Ninguém Opa, aqui tem mais um, mais um pote de flor pulando, que nem louco Pote de flor pulando? Como assim? Aqui, ó Matei! Ó, a gente é Seeker, eu acho, na verdade A gente, é, você matou alguém e diminuiu o Raiders É, então Se for isso que aconteceu, então tudo bem, então É isso mesmo Eu vou subir aqui as escadas, esse lugar Nossa, mas que lugar é esse daqui? Agora que eu percebi Ah, a gente tá no shopping É, Fih Fazer umas compras A gente vai fazer umas compras aqui, virou uns blocos do nada e morremos É Isso acontece todo dia comigo quando eu vou no shopping Acontece com você também, Tiff? Ó, claro, nem shopping na minha cidade tem Não, engraçado que pra mim, tá ligado? Que tipo, na minha cidade do Brasil tinha dois Tinha dois ou três shoppings E aí o time vem pra mim e fala Não, não tem um shopping Aí eu fiquei tipo Como assim? Mas pior que é sério Tipo, minha cidade Mano, pra quem conhece Tietê Se alguém conhece uma cidade chamada Tietê Acho que não Porque é impossível alguém conhecer essa cidade Tipo assim, quando o time falou que morava no Tietê Eu achava que ele morava no Rio Porque eu só conheço o Rio Tietê, né? Não sei, né? Quem mora no... A cidade é desvalorizada Por isso que eu falo Quando eu tiver... Nossa, quando eu tiver condições eu vou vazar aqui no Tietê Quem mora no Tietê, fala nos comentários que eu quero saber Porque agora... Ninguém Agora eu fiquei... Ninguém Ninguém Eu acho que ninguém E também eu queria perguntar se tem shopping na sua cidade Se não tiver shopping na sua cidade, fala nos comentários Fala assim Nitro, não tem shopping na minha cidade Aí eu fico mais surpreso ainda Vou comentar O time vai me comentar e falar Eu não tenho, desculpa Não tem shopping na minha cidade Eu não sei como é que é não ter shopping na cidade Como é que é não ter shopping na cidade, Tim? Ah, você é tipo assim Não tem shopping, né? Ah, essa aí, essa aí Isso daí, entendi É porque aí tem menos opção de sair, né? Tipo, o pessoal geralmente fala Ah, não, vamos lá no shopping Ah, tipo assim É, não Aqui é tipo assim Ah, vamos sair pra onde? Pra praça Só Não, vamos no rio Vamos no rio ali No rio Tietê Ah, não Vamos no rio ali Fazer uma pesca Ah, no rio fazer uma pesca Fazer uma pesca De peixe biológico aqui Peixe de Chernobyl Peixe de Chernobyl É, porque pra estar no rio Tietê, né? Tem que ser mesmo Né? Ô, eu matei mais um aqui, Diffy Ô, pior é que eu acho que a gente vai ganhar Não, falta dois Falta dois, falta dois Falta dois A gente tem cinquenta segundos ainda, Tiffy Quanto você matou? Eu matei... Ah, três Matei três Você matou quantos? Caraca, só? Matei sete? Não, você roubou a maioria da minha skill Você quer que eu faça o quê? Ah! Beleza! Roubou mesmo Tem dois vasos, Tiffy É vaso que tá faltando Vaso? Vaso Vaziozinho Sanguíneo? O quê? Sanitário? É um vaso vazio Vazo vazio Vazo vazio Ah, perdemos Ué, mas tá falando que falta trinta segundos ainda Como é que a gente perdeu? Esse jogo aí é ladrãozinho Ele é roubado Ele tá roubando pros escondedores Meu Deus do céu Então vamos fazer o seguinte Olha só Vamos para outra partida E aí finalmente Tomara que o Tiffy seja escondedoras Porque é isso que eu quero Então gente, olha só Já estamos aqui na segunda partida Dessa vez eu e o Tiffy Tamo junto aqui O Tiffy é o vasinho aqui E eu sou esse jogo assim Então o cara é ele Eu sei que ele tá ali É verdade Agora que eu percebi Ele tá ali Mas acho que ele tá preso Vamos entrar dentro da casa aqui Ele tá aqui dentro da casa Vamos entrar dentro da casa O Tiffy, eu até esqueci de falar O nosso objetivo aqui Mas o nosso objetivo hoje É tentar matar o assassino Não faz sentido isso, né? Mas é isso que a gente vai fazer Não, não faz nada sentido Mas não é para fazer sentido É só para a gente ver se a gente consegue mesmo, né? Porque eu tô ligado Tem gente que consegue O Tiffy, fica em cima de mim Ou em cima de outro Cadê você? Esse é o meu É o do lado da cama Tá, então eu vou ficar aqui Só para dar uma diferenciada Eu tô vendo você aqui, Tiffy Eu tô vendo você aqui Será que... Vendo, né? Será que... Não, eu tô esperando A gente tá aqui, Tiffy Só por enquanto Só esperar a gente conseguir a espada Porque uma hora a gente vai conseguir Inclusive, Tiffy, tem como a gente... É só tá... É, o fogo de artifício aqui, ó Tá vendo? Não Aqui, você não viu o fogo de artifício Que eu soltei? Ah, não, eu vi Mas como solta? É a esmeraldinha E você clica E vai em algum deles ali No caso, o Firework ali Ah Baby, I love the firework Do nada Você começa a cantar Que que... Ah Socorre Corre Corre, Tiffy Morre Ela tá doendo de mim Ela tá doendo de mim Eu vou falecer O cara não me viu O cara não me viu Ai, ai Corre, Tiffy Corre Ela tá atrás de mim ainda Tá atrás de mim Senhor Ah, eu matei Você tá... Ah, eu matei o Tiffy Ah, vingança da última partida Pra você aprender, Tiffy Ah, moleque Beleza Não, você é desse jeito mesmo Podemos ver aí a... A amizade das pessoas, né, galera Não, não, não Não tem Ah, vem Você matou eu da última vez Foi justo eu matar você dessa vez Não fui eu que te matei? Quem disse? Eu Eu vi no chat? Tá louco? Pior que não fui eu mesmo Pode olhar no vídeo Esse papinho é um show chato aí seu Não, mas você não vai conseguir não Eu tô só esperando o Tiffy Show chato Cadê você, Tiffy? Eu já saí, já faz tempo Nossa, eu fiquei aqui mais esperando o Tiffy Ah, vou esperar o Tiffy aqui, né Pra gente sair Caçar o pessoal junto, né Sair junto, mas tudo bem Tiffy falar aí E sai correndo mesmo de mim Tá, Tiffy, fala Falta uma mesa de encantamento Um bookshelf Um junk box lá Que você não era No caso Ah É, negócio de música Esqueci, eu tava falando o nome errado Nove potes de flor E uma folha Bota de flor é o que mais ganha, né Nossa, morri aqui Não é o que mais ganha, né É porque Nossa senhora Deu um ataque aqui em mim Você não acredita Ah, eu achei um Não Pior que você tá Morrer Ai, ai Achei eu também Ele tá quase matando eu aqui Meu Deus do céu Matei ele Calma, tem um bloco de Estante madeira Correndo de mim Eu acabei de matar um Um daqueles negócios lá É, pote de flor Tô tentando ver aqui, ó Eu tô tentando averiguar Beleza Eu tô averiguando aqui Um bookshelf agora aqui Porque tem muito aqui Opa, matei Matei Você conseguiu matar? Ô, logo, então Pode ser que a gente ganhe, Tiffy A gente tem dois minutos pra matar dez pessoas Boa sorte Não, relaxa A gente consegue ganhar Mais ou menos, né Tomara que a gente consiga É, vai ser difícil Mas Nada é impossível Para Metro e Tiffy Opa, tem um parkour aqui Os caras certezas que fez parkour E subiu aqui em cima Eu tô aqui dentro de uma Uma cachoeira aqui, ó Porque pode ser que o cara Subiu pra cá E... Não O cara não subiu pra cá É, o cara também não subiu pra cá, Tiffy A gente tá... Tiffy Tá ruim Eu acabei de vir um fogo de artifício pra cá Sério? Sim, sim Eu acabei de ouvir Não sei de quem foi Mas eu ouvi Ah, pera Calma Agora eu fiquei confuso De quem que foi esse fogo de artifício Meu, Minecraft tá sem som Por isso Olha, Tiffy Você tá comendo salgadinho No meio do vídeo mesmo? Não 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 é salgadinho É um plástico que tem aqui em cima Ah, eu sei O Tiffy Agora porque tá comendo salgadinho Ele vai lá e come Não, mas Não, eu tô comendo salgadinho Eu fui mexer no fone Aí encostou no plástico Depois eu que sou gordo Ah Não falo nada Não falo nada Não, eu não tô comendo É sério, eu juro Não, então tá bom Não, não, não Se o Tiffy tá falando que não tá Então não tá, né Vou fazer o quê? Vou falar Prova então Liga a picanha Isso mesmo Eu obedeço Obrigado Agora você deixou com dúvida de novo Porque o barulho é muito de comida O cara só tem um buraco aqui O cara é tão gordo Que descobre barulho de comida de longe Não, é que a comida Comida já, ó Distância É experiente, né Sou experiente Eu como no vídeo 24 horas Só que ninguém perdeu Agora você tá comendo Não, eu tô comendo agora Falei com você Você ainda não tá percebendo Ah, você tá brincando? A gente vai perder de novo De volta de 10 pessoas Eu não achei A sua, velho Eu matei duas pessoas Você matou quantas? Uma Aí, tá vendo? Ah, tá vendo? Eu sou, sou Duas vezes Uma folhão então Valeu Duas vezes mais Oxe, por que não? Por que não? Por que não? Você não vale por quê? Porque você é ruim? Porque eu não falo nada Caramba, ele né Ele mesmo fala Não, eu não falo nada Eu não falo nada Tururu Tururu Aí ele começa a chorar Ah, a Tibete vai perder de novo Com a sua Não, deixa eu te falar uma coisa A gente tem que A gente tem que tentar Se esconder muito bem Pra nossa próxima partida A gente, né Fazer tudo certinho Porque, pelo amor de Deus A gente tem que tentar Matar os assassinos Só que a gente tá morrendo pra eles A gente tá matando eles Então A gente tem que tentar Fazer isso, entendeu? Então, Tiff Olha só Vamos já se esconder Vem comigo, vem comigo Me segue Pior que eu achei Que ia ser fácil Esconder com o bico Nesse mapa aqui Mas, Tiff Cadê você? Pera, cadê você? Você tá me traindo? Você tá seguindo com outra pessoa Aqui, aqui, ó Ai, já chegou Corre pra cá Corre pra cá, Tiff O que? Corre pra cá Carta atrás, gente Vai, corre, corre Corre que dá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Vamo 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 vim pra cá Entra pra algum lugar Não tem como entrar aqui Calma aí Ixi Lascou Cê sempre tá me seguindo? Ah, beleza Tô Tá, tá Eu acho que A gente tem que pelo menos Ficar junto, Tiff Até a gente Não, relaxa Até a gente conseguir a espada Depois a gente consegue matar o cara no PVP Porque a gente é muito bom no PVP também, né Entendi, vai Amigo, já era Tem um cara Faz o seguinte Sobe aqui Fica parado aqui Aqui, 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 aqui Isso Pera, pera Deixa o Papo 1 Aí, vai, 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 vai Ai, quero ver alguém Que conseguiu identificar nós aqui Amigo, tô vendo seu interior Meu interior? É Como é que a mão interior, Tiff É, obsidian Obsidian? Eu não sabia Eu achei que ia ter gordura Do meu corpo Tiff, 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 Tiff Corre, corre Corre, Tiff Corre O cara tá atrás Pararam aqui O cara não viu que era você? Não Você tá brincando Ele não ia bater em nós então Eu fui já à toa Não, ele não ia bater no senão em mim Ele é, ele é, aí ó Ele é bicofóbico Vai, vai, vai Vem de novo, vem de novo Vem de novo, vem de novo pra cá Eu vou de novo, vou de novo A gente mata ele, né Boa, 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 boa Corre, eu tô correndo Eu tô correndo Nem louco, Tiff Eu tô correndo Nem um flash aqui Ai, meu Deus do céu Eu tô desesperado Corre, corre Run, run Sim, sim Vai, vai, vai O cara não tem doido Agora, agora, agora Mete o pá Mete espadado na cara dele, Tiff Morri Ah, meu Deus Não, engraçado que você ficou paradinho ali, né Né, Tiff? Eu falei, mete espadada nele Nossa, que espada nele Tiff, ele parado Ah, eu tô passando lá Engraçado, né, Tiff? Engraçado, né, eu morrendo Engraçado assim, filandrão Aham Não gostei Agora ele vai vir atrás de mim Você fugir daqui Ah, eu fiz aqui Ah, e o que? E o que, Tiff? Você vai levar o que? Agora você vai levar um tapão na cara, Tiff? Não vou Você vai, você vai Você vai de mim Porque eu sou aqui, ó Eu sou barrigudo Mas eu corro aqui no Minecraft Só no Minecraft também Ah, você achando que você vai Você achando que você vai usar Meu plano contra mim Nossa Quase que eu matei Pensei que eu tinha matado Não, não, não Não, não, não Não, não Ai Paz, paz Paz O pior é que a gente Não tem feito paz mesmo É verdade, né Eu ia ser legal Mas agora já é tarde Agora já é tarde já Tarde demais Pra você, meu querido Você foi lá E me abandonou E me deixou assim Não Eu tava tentando ganhar por nós Pelo menos Ah, tá Você ficou parado lá Boa de vez Não, obviamente Porque se você não Se você não ganhasse Eu ganhava, entendeu Dois caras me batendo ali O time me ajuda O time me... Ele fica assim Tchau Mãe, tá melhor Eu tô aqui, eu tô aqui Acabo com esse cara Acabo com esse cara Matamos Não, não foi nós, não Não Não, não Droga Que coisa Não, eu lá Em puro desespero Tive só olhando Só falando Olha que legal Não, eu ia ganhar Tipo, o cara pensava Que só tinha você Não, pior que eu tinha É pior que você ter ganhado Mesmo naquela hora Mas não Você queria vir matar Não, mas olha pelo lado Faltam só dois riders agora E são pedra Um pedra E um bookshelf Vamos procurar esses dois Um pedra E um bookshelf O problema é que Onde tá esse cara Cara, pedra é muito bom Esconder aqui Eu falo Porque pedra aqui É tudo feito de pedra Não, conhece esse mapa Sabe quantas vezes eu já joguei nele Quantas? Jogando agora Pela primeira Nossa, Tiff Por isso que você é tão profissional assim? Obviamente Tiff é profissional assim Porque ele jogou várias vezes Uma vez Claro É Óbvio, né Mano, cadê essa pedra Cadê essa pedra? Quero acabar com ela Cadê essa pedra? Calma, não, não Você procura, né, Tiff Tô tentando achar ela Eu tenho Eu não sei Aquele fulgurabilite Você tá falando Você tá falando Com o cara em inglês, Tiff? Ah, 30 segundos, Tiff A gente não A gente não ganha Como Seeker Ah, eu sou mal escondedor A gente não consegue Ganhar procurando Eu não consigo ganhar nada Meu Deus do céu A culpa é sua Não, não E aí Da hora que a gente teve chance De matar os caras lá Não, vamos falar a realidade A gente não tinha chance nenhuma De matar os caras É, então Tinha dois caras Com espada de diamante E nós com espada de madeira Não sei que a gente fosse O mito do PVP, né Aí a gente conseguiria Mas não deu Tá bom A gente perdeu de novo Perdemos de novo Tiff, a gente vai ter que tentar Passar a partida Fazer a mesma coisa Vai tentar fazer isso Mas vê se você morrer primeiro Se não Não Vê se você me ajuda, né Então vamos lá Tomara que a gente me ajude Dessa vez A gente ganhe Matando os Os pegadores Então gente, olha só Dessa vez eu sou o Feno E o Tiff é uma bigorna Eu suponho que seja você aqui, né Tiff, eu tô correndo aqui Eu acho que é você Você tá indo numa casa agora É, eu acho que é uma casa isso aqui Tá perto do negócio de madeira É isso? Eu tô pulando, tô pulando Você tá pulando? É uma bigorna Eu acho que você é isso aqui Sem dúvida é você, Tiff Vamos aqui, ó Vamos entrar nesse lugar aqui, Tiff Vamos ver o que tem aqui Bora, bora, bora Aqui é bem óbvio Pus caras entrar, né É verdade, vamos voltar Meia volta, meia volta, meia volta Vamos ver, Tiff Vai, vai, abre, abre Ai, ai, Tiff, corre, corre Corre pra cá, Tiff E o que? E o que? Já me escondi aqui, Migo Nossa, Tiff Migo, vem cá Entra dentro da ca... Não, não entra não Pera Eu vou me esconder aqui, ó Num topo de um negócio aqui Onde você tá? Não, calma Vamos ficar escondido E aí, quando a gente conseguir As nossas espadas A gente se junta, entendeu? Certo É o jeito Porque a gente não pode ficar juntos Se não, né Você vê que já dá um merda já Ó, eu tô olhando uma casa aqui Tá, eu sei qual que é a casa que você tá Eu tô... Sabe? Eu tô aqui na... Tipo uma praça de alimentação aqui Não sei o nome do seu lugar Ah, imaginei Praça de exercício Ai, não Que isso? Não, eu acho que é isso mesmo Mas é o que parece Eu não sei Ó, acabou de passar o... 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 Opa 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 Tem uma espada Eu... Eu também tenho, Tiff Calma onde você tá Não tô nem na casa Espera um pouco Eu vou ter que esperar um pouquinho, Tiff Pra ir até você Tá bom Que tem um cara aqui, ó Ele tá do meu lado aqui, ó Ele tá... Não tem ninguém perto de mim Ele tava... Ele fez time com o Bloco Sério? Ah, não Ah, não Eu achei que tava O Bloco vai matar ele Ah, não O Bloco não matou ele, não Eu achei que o Bloco ia matar ele, Tiff Ih, ele entrou aqui Sério? Não, eu... O Bloco quase matou ele Eu vou lá ajudar o Bloco Eu vou lá ajudar o Bloco Ah, não Não vou não Não vou não Ah, droga Calma aí Deu ruim Deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim, Tiff Tá, eu tô aqui Tô aqui parado Ai, meu Deus do céu, Tiff Eu tô fugindo Tô fugindo, Tiff Solai Não, eu tô em fuga aqui O cara é burro Ele não me viu até agora Deixa quieto Eu tô ficando aqui mesmo Cadê você, amigo? Onde você tá? Eu tô... Eu não sei o nome desse lugar aqui É um lugar muito estranho É um lugar que parece que é corrida de cavalo Não, não é corrida de cavalo Eu não sei É tipo aquele lugar que os cavalo ficam correndo pra obstáculo Sabe? Sei, 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 sei Nossa, mas... Tipo, a gente tem que tentar pegar um cara sozinho Porque um cara cheio de gente não dá não É, mas não tem cara sozinho Na verdade só tem um Amei Não, na verdade não tá mais Eu tô escondido aqui Tem um cara aqui perto de mim Mas eu estou paradinho Paradinho, paradinho, paradinho Paradinho, paradinho Eu também Ah, o cara... Tô muito parado aqui O cara bateu em mim O cara bateu em mim Sai! Sai! Eu não sou não, eu sou do bem Morri Eu não consigo Calma, amigo Eu vou ganhar, eu vou ganhar por você Eu não vou matar você, Diff Fala onde você tá Tem um cara aqui dentro Tem um cara aqui perto Eu não vou matar Ele tava ouvindo meus batimentos cardíacos É isso mesmo Eu tô ouvindo você, Diff Eu tô ouvindo você... Tá me vendo? Não Ué Eu tô brincando, eu tô brincando Ó, Tiff Se eu achar você, eu não vou matar você Prometo Tá bom, então Prometo Porque dessa vez... Ai, eu tô ficando aqui perto Não, 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 não O forno me bate Não! Morri Ah, Tiff Eu achei que você ia ganhar por nós, Tiff Mas você não ganha Ah, eu tentei Eu tentei Você falou Eu vou ganhar por nós Porque eu sou o Tiff Mas não ganha Meu Deus Mas eu tentei... Ah, você morreu primeiro? É, mas... Mas por isso mesmo Eu morri primeiro Aí eu falei É nas suas mãos, Tiff Não posso fazer nada Se morreu primeiro Calma aí Agora a gente tem que tentar procurar o... A última aí Os últimos Faltam só três, Tiff A gente tem um minuto É que nem as últimas minuto É uma grama É uma grama Um pedaço de madeira E uma bigorna Uma bigorna Vai, eu tenho certeza que a gente consegue Ou não É ou não, né? Mas a gente tem bastante chance de conseguir essa questão Essa que funou, Tiff É Calma aí Ó, eu tô no lugar aqui Eu achei a madeira Achou? Ela tá correndo atrás dela Ela tá correndo Perseguição Matei, matei Matou, matou Volta agora só uma folha Calma aí Eu vou ficar batendo uma folha Uma folha e uma bigorna Uma folha e uma bigorna Vou ficar procurando uma folha, Tiff Vai, apareça Se você é homem Uma folha aqui Meu, o Tiff encontra tudo É a folha e a bigorna aqui em cima Cadê, 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 Tiff? Eu tô vendo, tô vendo Opa, pulou, pulou A folha pulou A folha pulou Peguei ela Achei, encontrei, encontrei, encontrei Matei Cadê a bigorna? Cadê a bigorna? Cadê a bigorna? Cadê a bigorna? A bigorna tá correndo também Calma, calma, 36 segundos Calma, o pessoal Tá ali, tá ali, tá ali Não entra atrás Polícia, polícia, polícia Suat, suat Atacar Nossa, esses 30 segundos Nossa, esses caras conseguem ganhar a gente, mano Eu paro, velho Eu paro, eu paro também Opa Eu matei Eu fui o último a matar Eu acho que foi o último a matar Pelo menos, com certeza Mas, né, a gente conseguiu matar ele Só que, Tiff, a gente não cumpriu nosso objetivo ainda Cê sabe, né Mas a gente tentou A gente tentou, pelo menos A gente tentou, né Então, Tiff, olha só Tomara que dessa vez a gente consiga E o Tiff também é uma bigorna, né Porque o Tiff me copiou É só a verdade Ah, você é que me copiou Não, eu copiei o Tiff O Tiff, onde a gente vai escolher? O Tiff, que ele é especialista nisso Vai, Tiff Confio em você Vamos lá, então Ó Vamos ver um lugar bem interessante Dentro da casa, não Porque todo mundo vai, tipo Vai querer ir Isso é fato Sei, sei Ó, o Tiff, ele é quase Ele é a primeira vez que ele joga esse jogo aqui Ele, ó Já é especialista, já vindo Óbvio, né, meu amigo Já pula aqui, então, ó Não tem como Ah, tá Ah, Tiff, tem um cara vindo Vamos esconder Vai, vai, sobe em cima de mim Sobe em cima de mim Subi Agora, agora fica Pronto, ninguém vai ver a gente Não, claro, né Quem que vai querer bater Em duas bigorna junto? É, obviamente Tá doido Se eu bater no seu, eu fico parado Certeza que eu bati em mim, né Porque eu sou o primeiro É, moleque doido Certeza um safado Pilatra, pilatra Não, mas se vir alguém aqui A gente dá uma espadada É mesmo, né Ô, não, se vir alguém aqui A gente mata Olha lá, tá vindo, tá vindo, tá vindo Mas não tem espada Não tem espada Pega a espada, pega a espada Espera um pouco, fala pra eu esperar um pouco Fica, espera um pouquinho Espera um pouquinho, não mata a gente Mas tem uns caras que queriam bater nele ali Calma Vai, espada Eu vou, eu tenho que falar o nome Eu sou o He-Man Peguei Pegou mesmo Eu sou o He-Man, peguei Não, 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 fica aqui, eu louco É mesmo, eu vou esperar alguém chegar aqui perto Que isso? Aí vai ser tipo Os mano, os traficantes Eu sou o He-Man Que isso? Não, mas eu tô ligando Eu não sei também A gente tinha queu uns caras Aqui, a gente tá no canto Aqui, você viu? Aqui, a gente quebra a pancada É isso mesmo É Só tô esperando Oh, mas tem um cara ali, ó Ele tá meio perto Será que ele vai vir pra cá? Eu tô vendo Será que ele vai vir pra cá? Se ele vir pra cá, ele vai se arrepender o resto da vida Calma Vamos aqui, ó É, aí, ó Vamos fazer barulho pra eles virem aqui Taquei o fogo Calma Não dá, velho Só vai Calma Calma Eu vou dar uma olhada aqui no cantinho pra ver se tem alguém aqui Não, não tem Amigo, os cara é ruim Eita, não é ruim não Volta Por que? Os cara tá ali? Não, eu falei Eita, mataram lá Os cara tá matando o Seeker Vamos matar os cara Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ah, revolta Eu nunca Só porque eu sou um bloco Ah, é Tá no caminhão Corre, corre, corre Só porque eu sou o Seeker Só porque eu sou um bloco Os cara querem bater em mim Calma Revolta Quanto é esses cara? Eu não sei disso A gente, somos apenas bigorna Lembrando São os cara ali atrás Ó, vem Vamos pro cantinho Vamos fazer o seguinte Estratégia A gente vem pro cantinho Quando os cara A gente vai fazer igual sereia Sereia? Como é sereia? Eu não entendi É Tipo assim A gente vai ficar no cantinho aqui Ah Aí quando os cara Tipo vim A gente atrai os cara pra cá A gente vai lá E pfff Não é mesmo Entendeu? Ah Sereia era assim Atrair os pescador Ah, então Eu te vi Aí Não, você tem que cantar Alguma coisa pra eles virem Então Tem que cantar o O canto da Da sereia Você quer que eu cante mesmo? Eu tenho uma música Eu tenho certeza Vai, canta Eu tenho certeza Não, é pra você Atrair o pessoal Atrair eles aí Com essa Eu tenho uma música Eu tava cantando hoje Posso cantar ela? Não, eu canto Se não tiver nenhum problema Pode cantar Não, não, não Então canta um canto de sereia Vai, canta um canto de sereia Não, não Canta você Você é uma sereia Não, não Não, não Que sereia gorda O que você vai querer? Você é uma baleira aqui Vai Não vai vir atrás da gente A gente vai atrás deles É, vai ter que ser do jeito, né Calma, mas tem um cara aqui perto Eu vou dar um pulo aqui Pra ele vir aqui Até aqui, ó Ele tá vindo Ele tá vindo Quero me dar pra cara Quero me dar pra cara, Chief Peraí, peraí, peraí Chief, o Chief não me ajuda Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô aqui, tô aqui Mata, mata, mata Mata a boca Ai, eu vou morrer Vai entrar Não, eu vou falar uma coisa Eu Chief de novo De novo De novo Eu te ajudei Não ajudou Eu vi Eu tava ali parado E você ficou parado ali Esperando Não, eu tava te ajudando Você que não viu Não, você tava esperando A morte da bezerra No final Eu tava quase morrendo Mas você foi lá e me ajudou Ah, Chief não acredito nisso Ele é muito sacana Eu te ajudei Você é que não viu Ah, eu que não vi Eu tava de olho fechado Isso aí eu não vi você É Tava com gordura no olho Gordura no olho Eu não vi, é Catacoguinho A gente vê uma pilantra aí Ele fala que vai ajudar Eu vou falar Eu tava ajudando Você viu o cara aqui Eu ajudo Não, não Depois que eu morri Não adianta, né, Chief Aí A nossa vantagem é É o número A gente vai perder, Chief A gente vai perder por causa do Chief A gente vai perder por causa do Chief Ó, se a gente tivesse ficado lá E aí o cara tivesse vida A gente matasse o cara junto Eu falei pra gente ficar lá Mas não Mas eu fiquei Eu fiquei Mas só que aí o cara Viu pra lá, né E começou a bater em mim Aí o Chief, ele ficou olhando Falou Hum, vou dar despertinho Nesse lugar aqui Tá vendo O meu canto de sereia funcionou E o Chief não me ajudou O nosso plano foi um fracasso hoje Porque o Chief Matou o cara no último segundo O Chief matou o cara no último segundo, gente Mas olha só A gente pode tentar fazer isso em um outro episódio Porque esse daqui Eu já fiquei com saco cheio já Porque o Chief não me ajudou Falei mesmo Eu te ajudei sim Para de chorar No final Para de chorar Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha Com o seu nego No meu braço Valeu Falou, gente Tchau Fui